Bom, comecei a gravar agora aí, queridos. A gente tá jogando com o moleque aí que falou, já que tá acompanhando a série do Drizzy. É o Fuaric. O menino aí falou que tá te seguindo ali, ele mandou no chat ali. Fuaric falou que tá acompanhando a sua série no Rainbow Six. Ah, então vamos ver, o moleque vai ficar positivo. Se ele ficar negativo, vocês já sabem, nunca mais entre no canal do Drizzy. Mano, quer me deixar puta é me mover, velho. Nossa senhora, como eu fio... O user was moved out of your channel. Mano, a gente é da mesma família mesmo, né? Que bancada. A gente é igualzinho. Não, ainda o Drizzy é tranquilo. Agora, quando é o Pedro, cara, eu me arrepio. Eu fico possuído, velho. É que o Pedro é foda, mano. Você mutou dois segundos e já tá fora da sala. Ele é o policial do TS. É verdade, ele fica sempre me puxando pra cima. É a faxineira, a faxineira do TS, mano. Mas vocês avisam? Tipo, já volta aí, pessoal. Mas eu tenho que avisar, ele é minha mãe, caralho. Ô mãe, eu vou... Não, é. A gente só mantém a sala limpa aqui, tá certo. Faxineira do caralho. Tem que limpar aqui, ué. Você contratou o Pedro pra quê? Macaco, 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 macaco. User was moved out of your channel. Nossa, que sacanagem. Vai, move todo mundo que tá mutado aí. Vai, 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 vai. Foi, zero. Só o macaco. Ai, que bosta. O macaco deve estar dormindo nessa hora. O macaco tá dormindo o tempo inteiro, né? Toda hora a gente nem tenta dormir. O macaco... Tá pegando. É, eu percebi. Já todos falam a gente falar um dos outros. Porra, tá assim? Se ele for usar tudo que a gente fala mal dos outros aqui, ele vai ficar fazendo um vídeo de quê? De 85 horas. Tá milionário. Ele não tem o que tá aí. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Tá sim, tá sim. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ia suga a vida, mano. Como é que vai lá? É pói, né? Pói. Caramba, é difícil de se ver. Opa, é um negócio mesmo que exige muita habilidade. Muita skill aí, pessoal. Um pro player não consegue, não. Desafios dos profissionais de Rainbow Six. De droga. É, cada um tem uma dificuldade em alguma coisa. Eu tenho pra mijar, às vezes. Não acho o meu pau. Ah, mas isso aí é normal, é devido, né? O tamanho do pau ou da barriga? Eu não sei. Fica a dúvida aí. Ah, Patifinha. Olha lá, olha lá. O cara que acompanha a minha série aí, Patifinha. Tá, agora eu posso falar que é mentira. Ele falou que acompanha a minha. Agora eu posso falar. Vamos fazer um 5K, mano. Fica vendo. Ai, ai, ai. Nossa, quase levei um bocaço, velho. Uia. Eu ensinei lá na minha série, Patifinha. Vamos fazer um 5K. Na ranked. No mapa consulado. Vamos ver se ele aprendeu. Ó, tá aqui na porta. Eu tomei varado. Eu varei o cara e tomei varado. Ele tá na porta ainda? Um quarto da vida. Tá, eu não fui na porta. Chegou varando, eu tinha varado antes. Ainda tomado. Ah, tinha um cara... Puta, sério? Mano, eu vi a sorte da Saibana, velho. Eu vi a sorte da Saibana. Olha aqui. Eu varei ela antes, só que ela varou me dando a HS. Olha, a Mano tava dormindo, velho. É que eu apertei o espaço e ele não pulou. Puta, que merda, velho. Cara, eu vou chamar o Pedro. Mas você já morreu, filho. Por isso, velho, ele tem como dar o tab ali e chamar o Pedro. Ele não perdi o carro. Nossa, vai fazer um vídeo pegadinha com o preparado. Parece o Thiaguinha aí, mano. Ah, obrigada. Aí sim. Aí com um elogio desse, eu tenho que parar. Felipe, é Glass. Felipe, é Glass. O Glass eu matei. O buraco do drone do lado da porta. Então não é Glass não, Felipe. Pode ficar. O buraco do drone do lado da porta principal. Aí, ó. Boa, moleque. Andriss, sem essa cala, não sei o que seria de mim. Eu estou chateado com esse... Vai que fica só você aí. Vai forte, vai forte. Você está desmerecendo sua cala. Eu senti isso. Ah, é o Stereo está virando um filho da puta. Está virando? Ah, ele está virando. Ele não era nada, ele era uma gente boa. Mesmo antes de conhecer ele, eu já gostava dele. Ah, que merda. Aonde? Lá? Lá atrás. Ai, passou. Olha o Flark, joga muito, joga muito. Ah, em cima. Ah, e olha o seu papelão não olha para o lugar certo. Aonde? Foi o da escada. É. Era Ash. Deixa eu dar um rolar nas câmeras aqui. Ah, Ash está na B, viu. Pera, tem aqui na A. Vai, Felipe. Agora é a hora que você mostra porque você é a nossa Pro Player convidada aqui, né? Ó, vai entrar na A. A Ibana vai entrar na B pelo... É, está explodindo o teto ali, Ibana. Não era para marcar, né? Os seus filhos do capeta. Foi o seu pupilo aí. Não, foi o Stereo. Não foi não. Eu vi ele ganhando os pontinhos. Eu vi ele ganhando os pontinhos. Eu não ganhei porra de ponto nenhum. Está em cima, Felipinho, Ibana. Vai cair no buraco aí. Vai entrar agora, vai entrar agora. Não, 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 não. Nossa, está do lado. Virou, virou lá na hora errada. É, no sanduíche, no sanduíche. Foi bem, Felipinho, foi bem. Foi bem. Alta moda aqui. Se eu tivesse visto a minha série, ele tinha matado dois, igual o Fuark. Toda noite, o Drizzy. Cai nessas loucuras. Você sabe do que que eu vou? Eu vou é de Glassman. Vou de Ibana de escopeta. Eu quero mais é que se foda. Quero mais é que se frow. Ó, Thatcher. Thatcher, não tem Thatcher nem Twitch. Aí não dá para ganhar, velho. Agora tem... Foda-se, 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 toda foda-se, eu faço a francha, e que é? Pô, é um clanzinho lá, hein, mano? É um clanzinho. Vamos dar um pau no clanzinho? Vamos dar um pau no clanzinho? Avalia no clanzinho. Faz tempo que eu não dou um pau no clanzinho na ranked. Vamos aí. O melhor round é só para aquecer. Pô, faz uma cara que a gente não joga ranked. Faz, uma cara, né? Nossa, muito tempo, muito, 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 muito tempo. E eu acho que é lá em cima. Acho que eu fiz só MD10 no clanzinho. Faz muito... Eu também, eu fiz MD10 nessa conta aqui, na minha conta primária eu nem fiz. O seu drone localizou uma bomba. Tem muito. O seu drone achou uma bomba. Vai ter bandido quebrando o bagulho todo, hein? Tem muito. Segura noituzinho, tarde. Saiu, tô procuritão. Cinco segundos. Um desativador foi protegido novamente. Calma. Você encontrou uma bomba. Olha lá, olha lá. Tá lá, tá lá. Pula pra jornal da direita. Vai pra jornal da direita. Lá do lado da porta principal. Não, tá na esquerda. Chega 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 Ele foi lá pro lado do banheiro Tô tentando ir pra garagem Mas eu dei a volta maior Tá sendo avistado Cês também não tiram o bagulho né E aí ó lá toma ai Felipe Ele tem vídeo ensinando onde tem umas câmeras Eu não tenho não Ah tinha um cara ali Filha da puta Que mãe do cara tem a ver com você Pô eu to com o bagulho do Battleground De apertar o bagulho de mirar E soltar mano Mas no rainbow você usa Você usou o botão de segurar ainda? Eu mudei Eu sempre uso em todo jogo Tem um buraco Nossa por isso que eu acostumei com o turbo Ah velho do céu Rufinando Nossa cara eu tava olhando pra um buraquinho na parede Só tinha esse Só tinha esse Matei mais um Desativamento de bomba iniciado Ah eu vou solando no primeiro lugar Ó tá na escada Tá na minha direita Eu tô direita Ah eu pensei que tava na cozinha Puta que vacilo Se tivesse com a SMD teria matado Ah que burro Mata eu Ah não foi você que desmocou Você que era o cara Boa Doris Jogou muito Ai meu piro Oh eles aumentaram Oi Aninha Oi Eles mexeram na mira do glass pra você movimentar enquanto você tá atirando? Não sei o que Tá mais pesado enquanto você atira? Acho que não mexeram não desde a atualização do glass É o Battlegrounds isso Parece que uma mira pesa 300kg quando tá atirando né Puta cara que raiva Se eu não tivesse trocado de arma eu teria matado aquele cara ali Puta cara que raiva se eu não tivesse trocado de arma eu teria matado aquele cara ali Eu não sei atirar né Então as vezes na sorte pega na cabeça Eu não sei atirar né Eu não sei Toda noite eu quero Sai a sua procura Toda noite eu quero Sai a sua procura Toda noite eu quero Sai a sua procura E o que? Toda noite eu Sai a sua procura Alguém não conseguiu o que entrou Esse apoio que senão os caras vão jogando Posicionada posicionada Nova gravação ativa Bom tem câmeras Passou pra garagem Passou pra garagem Indeporra toda Tem inclusive câmera ó Acabou de passar o Thermite hein Atei Ah a Ibana veio minha câmera Não, não, não Carrega a munição Ah não é possível mano Que a Ibana não viu essa câmera Caralho ela é muito cega mesmo Ó então vão descer a escada ali Tem uma mina mirando na porta ali A Ibana tá mirando na porta Aquela portinha que dá pra marotar Porque tem dois ali Ó ela vai colocar um claimer Beleza Pra dar as costas Pode destruir um Mas o outro não tenho mais Ó na portinha Ela tá atirando na porta Ela tá atrás do claimer dela E aí Pura aí Felipeta Pura aí Felipeta Ótimo Tá na escada viu C4 preparado Detonando Como assim não foi pro breve essa porra? Tá na escada no canto direito tá Driss? É o Thatcher Eu tô olhando costa Eu tô olhando na ar Tá bom Eu miei o Thatcher bastante Matei? Morri, matei, morri O Thatcher O Thatcher tava bem meado lá na lateral do prédio Fazendo porra mesmo Ah mano, toda hora esse cara me mata mano Metade da vida a Ashe mano Puta que abudo do caralho esse Thatcher também Ó, tá vindo aqui pra lá Deixa eu ver as câmeras Tá lá na recepção Ai Ai, que susto Não, não, não Ah, o Fark morreu O Fark morreu na escada Olha a escadinha Olha só Ele morreu na escadinha Eu tenho câmera na escadinha Não ponha cara Eu tenho câmera ali Driss Tô olhando na escada Na cozinha Pega a câmera da cozinha Então, por isso mesmo Pega a câmera da cozinha É a terceira câmera da Valk É a terceira câmera da Valk Terceira câmera da Valk Driss, tira a cara de tudo Porque a gente consegue cobrir todos os ângulos aqui Só não o aberto Ah, mas a Filipa tá olhando Então GG Ó, o drone pela porta grande da garagem Do lado do Driss Achei que era um drone aquela porra Tô avistada Já destruí Sério, você tá na câmera da cozinha? Cozinha, cozinha Cozinha, Driss Ó, tá ali ó, na direitinha Bem no cantinho, Driss Achei entrou Virou, virou, virou Na esquerda, na esquerda, na esquerda Agora, na esquerda, na esquerda Aí, aí, ó, na porta grande Aí, aí Desculpa Boa, Driss Boa, velho Caralho, mano Caralho, esquerda, esquerda, esquerda Eu fiquei assim, mano Fica assim mesmo, meu velho Nossa, foi linda essa parada Toda noite eu Eu tô procurando Vamo que vamo Os caras não para, né, mano E aí, quando vira numa música Os filha da puta não para Ah, o que vocês precisam aí? Eu vou de Thatcher, vai Ah, não, puta Eu vou de Thatcher, vai Ah, caralho Eu vou de Thatcher, vai Vai ser... vai ser lá em cima agora Ah, em cima? Então eu não preciso de Thatcher Boa Boa Ah, não, a gente ganhou abaixo Vai ser lá embaixo Vai ser lá embaixo Então eu tô de Thatcher É que eu tô acostumado a ver a gente perdendo É lá embaixo É lá embaixo Bastion Não, vamos jogar Battleground aí Bora, deixa a gente acabar aqui, né Chama aí, chama aí Não, é que como tem que ser bobão, tadinho Tem muita esperança Não, eu tô indo mesmo Abri o jogo junto aqui Vou jogar os dois mesmo Ah, beleza É o jogo super bem otimizado É símbolo agora, ali de papaco Caralho, caralho Ah, essa foi muito agressive do Castanha Ah, não, tem cara marotando Lá naquela janelinha, Drizzy Que você gosta muito Eu mudo o respawn pro... pro NW Posicionamento Vou mudar Pra não correr riscos Ah, não, eu tô no posto de gasolina Beleza, eu tô nice 10 segundos Eu vou lá jogar o Tether na garagem Tem gente na... 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 na janela da escada, hein Tá Tá O desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Onde é que dá de jeito aí? O Jäger tava aqui O desativador não está mais sob sua guarda Ai, 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 tomei, tomei, tomei Ai, ai, caralho, caralho, caralho Fudeu Não sei onde ficar, tá? É da janela lá, pode vir Ó, eles tão com... com mira Pega o Tether lá Eu tô tentando, mano, mas não tô conseguindo chegar aí, não Foda-se Ó, tem alguém bem aqui, ó Cheguei Tether 1 Será que eles vão destruir a mira na hora? Pega bem no cantinho isso, Anin Hora de estourar um estímulo pra nós Ai, filhos da puta Ah, queimbo Ah, eles tão usando essa porra pra queimar Ah, segurei Peguei um free shot Não gasta, não gasta, não gasta Não gasta, não gasta, sério Não, não, eu tô com medo Preciso de cobertura, recarregando Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Ah, que mentira Ele não tão mais ali na porta, não Ah, que mentira Dei muito dano, muito dano na mira Só que ele pode te ver na mira e pode correr aí, mano Demora muito pra plantar essa porra Ah, mano, tava com a mira no maluco Abriu? O tiro não foi Abriu O Hulk tava na direita Bem no cantinho esquerdo Bem no cantinho esquerdo Bem no cantinho esquerdo Ah, tem visão de você ainda, sério Ela pode te ver Ela pode te ver O Hulk já saiu daí porque rilaram ele Pode ver, ela tava bem embaixo da escada aí no cantinho esquerdo No cantinho esquerdo, 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 esquerdo Aí Batei É um agente das forças aliadas Vai contigo, pode ir Mas o Hulk tá lá O Hulk tá lá na direita ainda É o laser Eu tô ouvindo, tô ouvindo, calma Catei, você viu o Tributo pra Carefisher? Será que eu não vi ainda, mano? Tô louco pra ver Ficou bem maneiro, mano Lindo Circula, circula, rotaciona Eu tô direita, eu tô direita, eu tô direita Não deu, desculpa Eu não sei aonde vocês estavam falando Eu emocionei Tava na cozinha Era bem embaixo de você, mano Não, na cozinha Foi o cara da cozinha que me pegou Não, não falava não Foi a cozinha Mas ele tava lá O Hulk tava ali também Que mal, o Hulk Tá um avão branco Relax A porra da arame Eu tava... Pra mim, a minha mina tava na cabeça do cara De Glazius O tiro foi pra Jesus Por que você põe Jesus no meio dessas brincadeiras? Vai, vai aí, Filipinho De... pra gente Eu disse que essa feira santa A gente não pode fazer essas brincadeiras, não, pessoal Vamo lá Ah, não tem onde falar Quem definiu? Não, o tiro foi pra Jesus Porque Jesus salva, né, mano? Ele tirou as balas do cara Vai queimar? Queimar o que, linda? Ah, meu irmão pegou o bandite Ah, mas é lá em cima Não tem o que queimar, não Queimar o que? Se for queimar, agora vai se for Que porra de próprio, descer É É, foi culpa minha Caralho, caralho Que... Caralho Ah, você tá falando muito, mas... Move ele, move ele Move ele, move ele Move ele, move ele Vai, 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 vai Eita A patente Como se patente fizesse o jogador Oh, 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 oh É, se a gente for olhar pro patente Eu sou diamante, pessoal Só queria falar isso aí Se a gente for olhar pro patente Eu vou de recruta ao diamante A gente for olhar pro demente do Três Caralho, de graça demais Oi, Castanhari Eu gosto muito de você Tá começando a magoar, né? Mano, é um cara muito querido Alguém reforça aqui, por favor Deixa eu ver se eu consigo fazer aquela aí mesmo Ai, foda, deu Não tô de bombinha, né? Não deu Vamos pegar de novo aqui Vamos pegar de novo aqui Pega a câmera Não deu muito certo pro plano não, pessoal Só queria deixar aí avisado, viu? Tive um plano, mas não deu certo esse plano É, não vai ter tempo, não vai ter tempo, não vai ter tempo Nossa, se eu tomar uma marotada eu vou ficar tão chateado Vou colocar ligada pelos inimigos Tira a cara dele da lá Reforma munição Ah, errei uma das câmeras Mas essa aqui ficou linda Mas eu errei uma das câmeras Ah, não errei não Então, nice Driss Eu tenho câmera aí, não preciso botar a cara não Mas eu gosto Olha aí esse cara, negócio de ver perigosamente Tem que ter a cara é comigo mesmo Então, eles não tão indo pela essa janela inclusive Nem pela outra Acho que eles vão por dentro do prédio Ai, tô aqui no lugar mais varável do jogo, né? Um idiota, né? Eles já tão aqui em cima, tá uma clara boa já Vem aqui na sala do Andir Pode eu varar, caralho Só acho que o idiota não sabe nem varar Tão lá dona clara Pra apagar de louco Ó, tá varando aqui, ó Ah! Já abriu o buraco aqui em cima Eu sei Eu vou morrer pra ele, chamei ele Muito barulho Vai dar merda aqui Ai, ai, do... Qual que é a merda? Não reforçaram aqui, ó Eu não reforcei Ô piranha Smash dentro já, velho Caralho Alguém olhou banheiro Tem que olhar banheiro, mano Vai ter cara no banheiro, com certeza Não é clara boa ainda Eu acho que é blackbird Ah! Puta, perdão, Filipe Eu precisava acelerar Não queria que ele desse caldo na minha posição Puta, é pior que eu mirei direitinho no lugar, mano Só que o cara também mirou direitinho Olha Que arrombado Ele no meu pau Tinha um sled na escada que sobe ali É que você matou o blitz, tá, Filipe? Deixa eu ver as câmeras Não tem ninguém por fora, então é... É por dentro, não Opa, tem um cara no teto, viu? Tem um cara lá na clarabóia Ah, é o Driss da Jordan, né? É o da clarabóia ainda, Drissinho Matou? Tá na clarabóia Um tá na clarabóia Não, eu nem vi ele, mano O meu jogo tá muito claro É, eu vi, eu vi o Bright Tá despeitando Dá cara não A não ser que você tenha sequestra Não vou não, vou não Não, não dá pra enxergar Não vou por não Eu quase peguei ele no início Mas ele tava bem naquilo Filipe, preciso levar pelo menos mais um É garantia de vitória Olha, ele tá aqui Ele tá na clarabóia ainda Deixa ele lá O Moller vai ter que entrar Só não dar a cara Tá andando Ah, eu diria Esse pai ele é Blackbeard Não adianta você tentar levar ele não É, então Eu percebi que era Blackbeard O cara que tá na clarabóia É o cara que tá na clarabóia Ainda Ele tá tentando pegar ângulo pra acertar o mais c Ele vai ter que entrar, se fodeu Tem mais tempo dele descer não Ah, ele se fodeu Ele é lento Ele se fodeu, meu irmão Ah, esse daí ele vai descer aí, sério Ele vai descer por aqui, ó Que animal Eu tô com o cara desligado, não Eu metrei um Thresh Talk nesse cara agora Boa time Que idiota Que ficou vivo e não fez nada É o cara que tá na clarabóia Não tinha o que fazer É o clarabóia? É É o Blackbeard Tava tempo de chegar aqui, não Oh, vamos tomar cuidado com esse ataque Ah, não Eles ganharam ali embaixo, né Agora a gente Puta, eu não sei do que eu jogo, mano Confia, Pati Confia Do que? Cadê tu? Nossa, Fuzz Confia, confia Eu confio Eu confio Eu acho que eu nunca joguei aqui de Fuse, velho Vai ficar com o desativador? Ou não A cog do Fuse é boa? Nem lembro É, aquelas cog russa, né Eu não gosto não Acho estranho É que é ruim que a arma dele pula muito, né É, eu gosto da holográfica porque ela tampa pouquíssima Caralho, eu fui de Montagne, dele Você foi de Fuse, eu fui de Montagne O que a gente tá fazendo na nossa vida? Vai dar muito over time essa partida Caralho, vai dar muito certo ou vai dar muito errado? Boa em cima, eu já perdi o drone Quem que tá do que aí? Deixa eu ver Filipinha, vai comigo Eu vou na frente tancando, você vai Leva nos caras Por onde você quiser Dá a calça Eu posso ir por aqui Eu tava pensando em vir por aqui É, a parada aqui é atacar o bombe É alguém no bombe da frente lá, mas eu vou atacar Acho que é o B Ah, desgraçado Qual que é o B O drone localizou É o real Takawa Takawa Tá Ah, na varandinha, né A gente cerca a varandinha É esquema, beleza Vamos lá Cuidado, cuidado, cuidado Eu tô sem inglês agora Tem ninguém? Peraí, peraí Não sei não Tô dando a cara primeiro aqui Por enquanto nada Nada, nada Mas sempre tem, sempre tem Fica dizendo que os caras são chatos demais Não, pode vir Será que tem pulse? Alguém viu se tem pulse? Aí, ó Ele já levou um cara Olha o Drizz Tô dando a cara com a varanda O cara vai marotar lá no visto, hein, velho Felipe, tá Cadê, cadê a câmera? A câmera do portão A do portão A do portão, do lado do portão Eu não sei a câmera dessa porra até hoje Você sabe a câmera dessa porra até hoje? A câmera do portão A câmera do portão O lado do portão é por cima da frente Ela tá desligada, lindo Eu não tava vendo nada Ah, pô, a história destruiu Ô, Felipe, você não ia vir comigo, não? Quando deu Eu vou com você Eu não sei por onde você quer ir Eu tô na varanda, porra Já tá aí? É, que aí você quebra a janela Eu abro o escudo GG Cuidado aí pra não cair Acho que aqui você toma dano Aí não dá pra descer de rapel Não dá, eu não posso quebrar Tem que se abrir Posso abrir? Vai, vai, peraí, peraí, peraí Sai, sai, sai estéreo Não faz isso, estéreo Felipe com a marreta, porra Tem uma mira lá na fortificação Opa, na esquerdinha aqui, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Tirei Nada Bomba de cluster preparada Tem do outro lado, tem dos dois lados Tem dos dois lados Tem dos dois lados Como é que tá o drone? Ó, aqui do lado direito não tem nada Mati, segura aí que eu vou pôr o cluster Tá, 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 tô segurando, tô segurando, tô segurando Tá Tá de perto Tá de perto, tá de perto Jäger Jäger destruiu seu negócio Derrubei, derrubei um, derrubei um Derrubei um, derrubei um Tem um caiu lá dentro da sala Acho que você ia dar um bom bandite Entrei Opa, tem aqui, tem aqui, tem aqui Cuidado com as costas, Filipa As costas, Filipa Eu tô olhando na direita Filipeta Essa é a hora Eu tô olhando na esquerda, tô olhando na esquerda Planta, 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 vai, vai, vai Tá Vou plantar aqui É, bem no cantinho, vai O cara não entrou, o cara não entrou Dá cover pra Felipe, ela tá plantando Calma, tem um aqui, tem na... Aí ó, na mira tem um cara Não tá vindo, não tá ruxando Não tá ruxando Não tá ruxando na esquerda aqui Nossa, eu não morri O Jäger na ligação, o Jäger na ligação Ó, Jäger entrou Morreu, beleza Na minha direita tem dois Mas não dá Ah, que mentira velho Jogo bugado do caralho Derrubei Ah, toma uma cuma É dois, tem outro na direita Tem outro na direita, Driss Outro na direita Entrou Ruxou, ruxou Vai ser nem contigo Só tira a cara, só tira a cara Ah, é, só esperar Ah, espera Tira a cara, você não escuta a cal Eu atirei na cabeça dele, mano Ah, estarinho, estarinho, estarinho O motivador foi desabilitado Ele não tinha mais tempo não Não tinha não, velho A missão apareceu Puta, mais de três rounds pra essa porra Como é que demora muito pra carregar o Fuzzy, mano Fiquei duas horas no chão ali Não, mano, meu jogo bugou, Driss Eu dei uma escudada no cara e não morreu Ah, toma Eu não errei essa escudada não, velho Tá vendo a gravação depois Vai lá embaixo de novo, Felipinha Pega o bench aí Ô, Patife Oi, Felipa Coloca uma câmera lá no carro Vê se você consegue Tá Não Que, vai de hook? Pra que eu colocasse a câmera Nossa, eu até emocionei, velho Nossa, a Fuzzy é muito horror, mano Puta que pariu Como que você tá... Essa merda realmente entrou no meta? Aham Entrou por causa das bombas Mas é caula gráfica que você tem que jogar Mantenha a área e as bombas protegidas Tem muito, né? Pra fazer tudo Ah, caralho Nossa, emocionei Vou fechar o doido e eu só pôr um lá em cima Não, montagem Não, montagem eu tô ensinando Montagem não Montagem não Comunicado A área da bomba foi comprometida Ah, vacilei também, time Não, tipo, tô pensando Era pra... Era pra eu ter matado os dois ali, velho Jammer pronto pra ativar Ativando Jammer Oxi, o drone de choque da Fuzzy tem skin também no bagulho novo Dei, eu não vi não Eu tava bugado, velho É um drone de choque velho aqui Não acha que é? Deve ser vintage, né? Ah, eu não dropei o Hulk Nossa, mano Não sei jogar essa porra não Vai, caralho Bicho bugado da porra Pega o Hulk aqui, gente É, pior que eu não peguei não Depois eu pego Eu mais esqueci Tem duas câmeras lá Tem uma atrás do carro e tem uma na escadinha Puta, mas eu não soltei a câmera embaixo Caralho, que vacila Tem um monte que tá atrapalhando Deve escutar pra queimar Passou o Thermite Passou o Thermite Passou o Thermite Passou o Thermite E o Tetris tá pronto ali Ai, meio glass Cuidado, cara Ai, meio glass Mas ele não morreu, velho Ai, também tô no meio escada Deixa que eu pego, deixa que eu pego Tá Foda, colocou Colocou o Thermite Colocou não Ai, colocou Ai, não escutei Sai por causa da escada Deitei ebana Deitei ebana Realizei O Defuser tá aqui Ó, é, 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 glass Não põe a cara pra cá Não põe a cara Tira a cara de todo mundo Aí, glass não smoke, mano Revolta o novo carregador Só fica mirando no lugar Que ele possa avançar, Felipe Aí, acabou o smoke Glass tá atrás do carro, hein Ele tá no carro, ele tá no carro Ele tá lá no verde Não põe a cara Não põe a cara Joguei no chão Glass, a ny tá atrás do carro Olha, ele smokeu de novo Thermite tá chegando, glass tá lá Tá mirando pela, pela direita de você Pela sua direita, Felipe Da, da, da porta aí Mas não vou da cara não Ele tá lá no carro ainda? Não, ele saiu, ele tá avançando Pelo smoke Tá deitado no canto direito. Não, ele tá atrás, Drizzy. Não, foi o Glass. Nossa, como que ele fez isso? Ah, ele tá na direita. Ah... Não, pegou dois. Não fica do lado da van que eu tô, porque ele consegue te pegar varado de lá. Drizzy, ele tá atrás do carro, atrás do carro. Pegou, pegou. Ele tá no mesmo lugar, ele tá tentando entrar pelo cantinho. Ai, caralho! Nossa, mano, quase que eu não mato, velho. Sério? Deixa eu ver. Eu tô acostumado a apertar contra, mano. Tem quase que essa mania, velho. Eu quase não consegui virar a mira pra ele porque eu deitei. Caralho, quase mesmo. Eu vi sua mira travando ali, você... Ai, caralho, que ódio. Eu tenho que tirar essa mania do CS, velho. Pior que eu tô com ela até no Battleground. Tá, vamos pensar. Eles vão colocar embaixo, certo? Eles tão queimando. É o mesmo esquema que a gente usou pra ganhar naquela hora lá, mano. Eu vou de Glass. Eles tão queimando? Tão. Ah, eu posso ir de Sledge por cima. Não, eu vou fazer esse queimando Glass na escada. Eu vou Smoker a escada. Ele não faz termite Ibana. Um põe de um lado, outro do outro. Twitch ou Ibana? Ibana, 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 Ibana. Você vai por cima ou... Ah, não. Você não é a Ashe. Tipo, primeiro você atira na esquerda. Enquanto você estiver queimando na esquerda, Felipe vai pra direita e foi na direita. Tá. Porque os dois ao mesmo tempo. Um de cada lado, eu fico olhando a... Não, é o Juninho. É o Juninho. Onde a gente vai spawnar? Vamos spawnar no posto de gasolina ali? Vamos. Vocês sabem. Eu acho melhor spawnar na zona policial. Não, posto de gasolina é bom que você tá lá, você dá cover. Fique alerta, seu Tony localizou uma bomba. Caralho, eu cometo uns erros. Eu sou... Eu sou o Drezinho BR, que eu não sei se me explica. Não, Driz. Porque aqui tem história, tá? Não é qualquer merda, não. Não, Driz. Poderoso. Eu não sou o menino que começou postando no Wikipedia do Mario, não. Tá bom? Tem respeito que aqui tem história. 10 segundos para a missão. Driz. 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 Qual é essa? O Cheitar, o antibio. Onde tem o ativador foi recuperar? Com que eu peguei o DRA, mas eu vou colocar no Meoria deFletchir. Não. Deixa que eu peguei o DRA, mas o�. É uma reputada, Filipe? Deixa eu pegar o DRA, Driz. Não tem nada. Fica de olho, Driz. Você tem o drone, CII. Eu vou olhar a mira vocês fazem o esquema aí. Tá, pela aí. Primeiro Tεις. Segundo T Segundo Tketchir. Sério fica na direita. Ficando que é positivo. Atirei, calmou. Ih, já queimou o meu, já. Pera, 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 pera. Vai. Tá queimando já ali. Deu? Deu, da esquerda deu. Ó, tem um lá na porta da área. Rodrigo, você não quer smocar essa porra aí, não? Tem um deitado na porta da área olhando pra cá, mano. Ele tá, ele tá deitadinho. Nossa, amiguinha aí já foi pro brejo já. Então, eu tô com o desativador, aqui não vai rolar. Pera aí, queimou os dois já esse nem? Não, queimou. Não, tem um ainda. Eu tenho mais um tiro também. Não, tem mais um, tem mais um. Estoura no de baixo então, de onde você queimou. Não dá, se eu passar eu morro, mano. Ó, um foi atrás do Pilar, tem um atrás do Pilar. Foi. Será que passa ali? Será que tá bugado? Ok. É, roubou uma Claymore ali na porta. Eu coloquei já, Felipe, eu coloquei, eu coloquei. Coloquei dando cover aqui, vambora. Vou tentar... Rodrigo, você não consegue smocar a entrada ali? A entradinha? Eu vou tentar... Não, eu quero tentar pegar esse Bench, mano. Nossa, que filha da puta. Mas eu matei, né? Matou. Tem um Corrimão na frente, mano. Todos os tiros pegou no Corrimão, velho. O último só que pegou nela. Toda que o Bench vai tá na van. Vai ter dois na van. Nossa, tem uma porrada de puta deles. Por que você não smokeou a entradinha? Era uma boa também. Por que não tinha ninguém por ali, Patifino? A gente tava smokando. Tava todo mundo escondido. Ó, não vai dar pra passar ali. Por que? Por causa do negócio ali. Meu drone coisou. Não, mas dá sim. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Abriu, Felipe. Tem um navão dentro do outro bombe. Puta, tinha que tá vivo agora. Ah, tomei. Ah, mano. Na escada, na escada, na escada. Ah, só tem 15 segundos. É, tem 15 segundos. Vai ter um na direita, um na escada e um na direita. Um na escada, um na direita e um no outro bombe. Boa. Cinco segundos restantes. Tem que plantar. Não tem opção. O Sérgio já morreu. Só tem você, só tem você. Um shot. Não tinha que fazer não. Se ela soltasse o F, a gente perdia. A Merckx vai se dar muito bem. Porque a gente vai ter que defender lá em cima. Tem que defender as como se fosse o caralho. O se for de Hulk na outra, vai de Hoke aí agora, mano. Eu vou. A gente desafiei lá em cima. Vai dar a mesma compra que a gente fez naquela hora. Paz de bench isso ali. Mas agora reforça ali para atingir. Aquela paredinha. Porra, eu comecei jogando bem, mas no final da partida eu desandei, velho. Ah, eu tô dando assistência, mas não tô conseguindo matar, mano. Tá, vamos ganhar, porra. Nossa, aquela mira cagou demais, mano. Todos os x pegaram a porra do corrimão de adamantium ali. Qual a paredinha deles, o que você quer? Ah, embaixo da cor, boy. A forc vai reforçar as duas. A terceira? Pode deixar que eu reforça, pode deixar que eu reforça. É que na outra ele não reforçou aqui não. Vai reforçar aqui? Pega o Hulk, tá? Cuidado que eles lucharam, hein? Um cantinho, Felipe. Um cantinho, Felipe. Dispositivo posicionado. Jammer preparado. Dez segundos e contando. É muito difícil destruir drone, né, Felipe? Oh, destruiu um. Não, aqui eu não acho. Acho que eles destruíram, viu? Ah, mas que merda. Meu scroll tá muito quebrado, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ah, cara, já chegou tacando... Tá, turn. Ah, Felipe, não fica aí, não fica aí. O cara chegou varando aí na outra. Ele vai varar essa parede atrás de você. Fica no canto aqui, ó. Tá tudo com a janela. Se você estourar a janela, avisa. Não, a janela eu tenho visão com a câmera. Eles vão vir pro dentro de novo. Eles fizeram isso da última, eles vão vir pro dentro. Puta, eu não peguei rook. Tem um rook aqui. Tem um rook aqui, alguém vai pegar? Não, pode destruir. Ah, é o rook forte da porra. Tá casando minha tática aí. Caralho, velho. Vai, se levanta, se levanta, boa. Vai que deu, boa. Ele tá aqui, ele tá aqui na escada, ele tá aqui na escada. Tem um subindo na escada aqui, mano. É por munição. Ó, tá colocando cluster de novo. Onde, mano? O cara não conseguiu. Ah, deu uma volta. Tô aqui na escada, gente. Do outro bomb do ar. O Glenn já tá lá. Alguém cuida aí, alguém cuida das coisas aí. Tô na escada do banheiro aqui, ó. O cara abriram tudo. Corredor, mano. Tomei o Driss da escada. Matei o cara e ele tomei a escada. Corredor agora daqui. Tem uma doença. Aí, ó. Abriu aí. Ah, foi na cara, não foi? Não vi. Tu pegou uma balinha na cara dele, mano. Eu vi um filme. Nossa. Foi uma emocionadeira mesmo aí.